E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui. Ih, tá pra bandeira pra vocês, mano? Beleza! Tô a bandeira aqui na Bat-Rom novamente. Só que, mano, eu resolvi jogar hoje só com essa Cezinha Scorpion aqui, e eu gosto dela. Cezinha Scorpion, eu, não sei o que, Snowcama. E uma arminha que eu sempre gostei de usar, mano. E eu vou usar só ela. A partida anterior aqui eu usei o IP-90. Mas... É mesmo! Mas eu gosto dessa arma. Olha aí, ó. Tá vendo? Ela é muito boa, cara. Ambeleza, ó. Ué, que isso, mano? Como assim? Deixa eu recuperar essa cena aqui. Né? Será que a gente faz um vídeo de bravo RPG? Ela é uma arminha muito gostosinha de usar, que o estilo dela vai bem retinho, mano. Ih, ela também fez ali um tipo de bagulho. Cominite. Para me ver. A oitava de respawn. O Black tá me mandando nessa aí. Ah, tá. Ei. Ah, nesse monte de fogo atrapalha. Sobe, só sobe. Sobe, vai tomar na cara. Ih. Sobe, sobe, sobe. É, mas um monte de respawn. Sobe, sobe, sobe. O cara acosta. Tá. Aí, tá enchendo, tá enchendo. Nice. O cara atacou um RPG no papel pé, mano. Esse mapa aqui, eu sofro bastante nele, porque eu pego muitos caras de respawn, tá ligado? Muito mesmo, mano. A base do lado da outra, né? Daí você acaba que... Entra lá e já tem os caras de respawn. Ué! Esse cara tá na Disney. Deixa eu conferir aqui. Ah, tá. Achei que eu não tava gravando. A granada tinha voltado. A granada! Aí, a granada. Ou não, não sei. Tá. Nossa, achei que a porta tinha fechado e a granada tinha voltado, mano. A granada tinha voltado. Ah, só me encheu, GG. Eu vou jogar por baixo, mano. Olha isso, velho. Não tô pegando nada. Olha o cara com... Meu Deus. Deixa eu ver que Black Rumble aqui de novo. Ah, não. Não é o que eu tinha pensado. Oh, pode pegar a bandeira aí, tio. Oh, deixa eu andar, velho. Pode tentar mais difícil que a outra. Vou jogar por baixo. Granada. Onde você vai, mano? Sai, sai. Eu tô travado. O cara não morre. O cara... Não sei nem como ele morreu 11. Pô, Maria. Início da rodada. Vai, tem que jogar essa, hein? Tá vendo, eu vi um torrent. Ah, mano. Nossa senhora, velho Mais torrent Cuidado Ah, mano, a mina papou Que isso, velho Esse cara tá na Disney, mano, eu tô falando Sai Tá Saiu duas pessoas de lá, né, mano Esse cara não morre Tá certo que eu errei no tiro nele, mas mano Tô doido, cara Vai ter que usar tanta proteção assim Ai, ai, ai É ele ali, ó Olha, não morre Maluto, velho Ah, mano, acho que eu vou trocar de lado, velho É que eu não queria perder o Freddy Ah, tá quitando todo mundo Ele perdeu o Freddy E o Black mandando na saia Olha ele aqui, ó Ah, ele lá, ele morreu Ah, entrou mais dois lá Olha lá, teve cara que trocou de time Eu ia trocar, mas Eu queria matar pelo menos 60 Para desatou a gente Mas aqui Está entendido Não Só viu o RPG chegando Início da rodada Agora eu não posso nem subir aqui, mano Agora eu não posso nem subir aqui, mano Não olhem pra trás, não olhem pra trás, não olhem pra trás Tá Se eu subisse ali, a gente não matava Ah, mano, vai se lascar, vai Esse é o cara que não morre Hum, aquele cara que entrou lá é hack Aquele gringo Aquele gringo ali, ele é cheatado Ele... Ele estava no oil rig que eu estava jogando ali Ele joga sem colete, paradinho A conta dele é nova Ele acabou de criar a conta E ele só dá rajadão de longe Essa é a TUB, tá ligado? Tá, eu troco a coisa de brocha Vou usar, então Ele voltou Oxi Pô, essa foi God, mano Tá parado aqui Será ganada? Será que eu não morri ainda, mano? Fica voando Olha lá, falei Deve ser ele Olha lá, hacker voando O hacker é muito esperto, né? Ele vem voar na death room Ah, mano Mano, o flash é eterno, mano Meu Deus, matei Muito bom Muito bom Poxa, eu morri para a granada ainda. Tá, o cara de remota fez multi-kill, mano. Tá, mano. Tá legal. Mano, esse cara que tá de flash, ele só tá aqui para jogar flash. Certeza, mano. Início da rodada. Se eu li tomei a pre-major. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Pegou fogo ainda. Essa arminha é muito top, mano. Ele é muito top. Esse foi um exército solo que é tudo de perto ali, com uma junk. Nossa, dá para amassar. O Papai Noel está de sniper. Só que vocês já repararam que ela não tem muito dano. Tem que acertar muito tiro. Ela atira muito rápido. Vai acabar já já, vou entregar as bandeiras. Vou entregar não, tio. E já era. Vai ter que entregar o bagulho, mano. Fechou então, pessoal. A gente fez 58 e 33. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.